A Artistry leva a ciência e a tecnologia adiante com a sua inovação revolucionária para reprogramar o futuro da sua pele. A coleção Artistry Youth Extend amenize linhas de expressão e rugas, promova a luminosidade e o brilho da pele. A tecnologia Youth Extend reprograma de forma comprovada o futuro da sua pele. Comece a notar uma aparência mais jovem rapidamente. Na Artistry realizamos pesquisas e testes exaustivos com ingredientes naturais obtidos ao redor do mundo, selecionando os mais eficientes que comprovadamente protegem e melhoram a integridade da pele. Estes ingredientes, combinados com a avançada tecnologia da Artistry, agem em conjunto para criar um regime abrangente que reprograma o futuro da sua pele. Agora podemos ajudar a retardar o envelhecimento da pele para que tenha uma aparência jovem por mais tempo. À medida que envelhecemos, as agressões do meio ambiente provocam mais danos. A capacidade da pele de se recuperar diminui e os primeiros sinais da idade começam a aparecer, desde linhas de expressão e rugas até a perda de luminosidade e brilho da pele. Agora os pesquisadores da Artistry descobriram um segredo para ajudar a reparar e revitalizar a pele, permitindo uma aparência mais jovem por mais tempo. O segredo foi a descoberta do Life Search, um ingrediente botânico raro do Mediterrâneo, que comprovadamente aumenta a produção natural da proteína. Além disso, a inclusão do nosso exclusivo peptídeo micro-X6 ajuda a reparar os danos, estimulando o aumento do colágeno. Extratos da baobabe africana, também conhecida como árvore da vida, em combinação com ingredientes botânicos naturais das nossas fazendas orgânicas, dão origem a este complexo revolucionário que possibilita uma aparência mais jovem, hoje e no futuro. Um estudo clínico revelou que 78% das mulheres notaram uma redução visível nas linhas de expressão e rugas em apenas uma semana. Experimente a fragrância em um delicado buquê de magnolia e rosas, misturado com chave de cítrico e madeira de cetro. A Artistry Ufe Xtend tem como destaque o sérum concentrado revitalizante para o rosto. Formulado com Life Search, este sérum leve suaviza o aspecto das linhas de expressão e rugas. E o creme nutritivo para o contorno dos olhos reduz as linhas de expressão e rugas da área delicada dos olhos para uma aparência mais jovem. Reprograme o futuro da sua pele. Artistry Ufe Xtend